Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Desta vez, estamos fazendo aquela volta no tempo pra ver o tanto que o CSGO era bom, rapaziada. Pra quem não sabe, tem como você jogar CSGO ainda, tem até alguns servidores de comunidades que funcionam e tudo. Posso fazer um vídeo depois explicando como que você entra e joga e tudo. E galera, eu decidi testar, pois eu tava numa pinadeira selvagem no CS2, mas velho, caraca, eu sei que eu tenho a vida boa. Falei, mas será que o problema é no CS? Então eu voltei pro CSGO, fiz o processo todo pra poder voltar pra testar. E cara, na moral, a bala do pai no CSGO encaixa gostosinho. Na verdade, tá tudo encaixando bem gostoso no CSGO. Eu gosto quando encaixa gostoso. Vocês gostam? Mas rapaziada, antes que eu continuar esse vídeo, cara, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, pra quem estiver interessado em evoluir no CS2, cara, eu faço uma mentoria, mentoria muito diferente de curso ou consultoria. Pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta, fechou rapaziada? Quem estiver interessado na mentoria, pode correr lá no WhatsApp da mentoria e chamar lá com dois pés na porta pra gente te atender e te explicar como é que funciona tudo certinho, fechou? O WhatsApp da mentoria está na descrição do vídeo aí, família. Tamo junto demais e bora pro vídeo. Estoura, tá? Vamos botar um FPS ali. Oi, oi. Olha meu FPS, cara, estouradaço, olha. Olha, o negócio é muito mais liso, mano. Olha lá, a bala pega. A bala aqui pega, tá? Aqui pega, irmão. Aqui você não clica, não, filho. Aqui vocês não têm chance, não, irmão. É 128 tique, porra. Não é sub-tique nessa doença, não. Olha! Aqui o... Ai, esse jogo é maravilhoso. Olha, a bala pega. Tudo é gostoso, olha. Que delícia. Vem, tropa. Eu tô pinando. Pô, a sala, a alpe pega, cara. Olha que delícia. Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Ô, mano, eu queria tanto voltar pro CSGO, cara. Eu daria tudo pra um CSGO. O off-angle funciona, olha. Olha que maravilha. Refuse aí, meu faixa. Bora. Bora. Como é que eu retei que não é aqui? Por que que tem uma Killjoy nessa p... nesse jogo? Isso aqui é CS ou é Valorant, p... Oxi, Killjoy... É Valorant. Atecipa e ganha de graça. Naquele pique. Ah, aqui é CS2. Esse é o CS2, ó. Ó, spray bom. É da Games Club, gente. O tiro pega. O tiro pega, papai. Aqui é CSGO, p... Volta pro CS2. Volta lá, porque aqui não é seu lugar não, irmão. Aqui não é seu lugar não, p... Volta pro CS2. Aqui é jogo de cara que sabe jogar, p... Isso aí reporta mesmo. Reporta. Nossa, que delícia. Que tropa, ó. É pra gente ir com o Felps, tá? Aqui não tem como morrer, não. Ela? Pula essa bagaça aí, doido. Não aguentou bem de leite. Volta pro CSGO. Volta pro CS2. Aqui não é seu lugar não, irmão. Aqui, ó. Eu vou comer esse sete aqui, ó. Vou botar de uma finga aqui, ó. Aqui dá pra dar feita em trança. Vem. Um por um. Um por um, zé? Um por um, zé? Ah, o problema não era eu, não. Só o problema é o CS2, pô. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Vocês não acreditam no pai, só. O CS2 tá me tirando minha mira. Toda mirinha que eu tenho. Ai, o problema não sou eu. O problema não sou eu. Eu tô falando, mano. No CSGO eu sou... Oxi. Eu tô doido. Eu tenho cara aqui. Mano, aqui. Ou você acerta a bala, ou você... É, tarebo, homem. Que tropa, ó. Olha o fundamento. Ai, cariquita. Que tropa, ó. Pega esse cara aqui logo. Aí joga. Uh. Reposiciona. Olha o Tep. Ah, eu não vi o cara. Nossa, eu não vi. Que delícia, cara. Esse jogo é bom demais, gente. Olha. É aqui, rapaziada. Aqui que eu brilho, olha. Aí nós toca jogar aqui com o cara. Ah, esse jogo é muito bom, mano. Vai se... Vem. Vem, irmão. Joga no pai. É aqui que eu dou uma Tep, tá? Vai. Esse jogo é muito bom, mano. Esse jogo é muito bom, mano. Pô, valeu demais, Shaolin. Valeu demais, cara. Muito obrigado. Fortalece muito. Esse jogo é bom demais, cara. Olha isso, cara. 128 tiques. Subtique é meu c... Subtique é meu c... Mano, vai se... Subtique é meu c... Ah, o subtique é melhor, é? Pra quem? Pra quem? Pra mim, não é não. Olha a porrada que eu vou dar. Vou até brincar com os caras aqui, mano. É aqui que eu dou porrada. É aqui que eu venho ver uma Tep. Aí, falei? Eu gosto de brincar disso. Não, aqueles caras não comem, não. Aqui é o grátis, aqui, ali. Olha lá, ó. Achando que o cara poupar uma aqui é bem grande, tá? Ih, seu Oromar. Se eu se f***, seu Oromar. Deixa os caras. Deixa os caras. Topa. Oh, dá pra opa aí. Ih, dá pra escutar. Ó, aqui eu não perco não, tá, rapaziada? Esse retake aqui é ganho. Ah lá, ó. Se liga. O cara me humilhou na movimentação. O cara me humilhou, mano. O cara me humilhou, mano. O cara é super saiyajin, mano. Tá parecendo uma banana, do que o super saiyajin. Que p*** é essa, mano? O que eu fui pro espectador? Eu tô matando boneco pra c***. Ó, que sacana, hein, cara? Não, não quero isso não. Ó, pode voltar. O cara me humilhou, mano. O cara me humilhou.